o rapaziada começando mais um vídeo com vocês é o seguinte mano vocês tão vendo que eu sou só tô de cabecinha para fora né velho a cabeça e para fora vocês tão vendo aqui que eu tô na favela você vai ficar já tô cansado da favela se ligasse ao cansado mas você tiver muito 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 cansado a gente tem uma opção a opção parar de fazer rp e milícia que eu tô fazendo papel de rp de milícia então tem que estar aqui né então mas como vocês viram no título eu comprei um jet ski né comprei não vou comprar agora vou vir aqui em comprar eu não sei nem se vai descontar eu tenho que ter dinheiro na mão esse é o problema esse é o problema agora que eu toquei o jet ski aqui ó tem tem essas opções aqui ó o jing ri sei lá 72.000 jet max 180 mil jet ski 47 o speeder 280 mil o sun trap 120 mil e o touro 195 mil cara como eu sou um mão de vaca vou pegar esse de 47 mil vou pegar aqui vamos ver se vai não vai dinheiro é suficiente que a gente vai ter que fazer também que já tô com a minha motinha ali em cima a gente vai lá na cidade pegar um homem que merda eu esqueci que tinha que pegar dinheiro se não tinha pegou lá naquela hora eu tava lá embaixo já velho a boca a gente já deu uma descida para ver se não tem nenhum intruso aqui né eu fiquei uns 5 dias sem jogar eu fiquei esperando para ver o resultado dos vídeos aí né eu esqueci de colocar também a parada eu sei tá bom se você botar parada de campo divisão ali vai ficar melhor lá para ver o resultado é ouvir caiu um pouquinho as vezes o canal e tal mas eu creio que não é muito pelo fato do e eu tá postando muitos vídeos aqui na favela sei que é meio enjoativo mas eu acho mais é pelo fato do próprio YouTube cara é de pessoas também não tá fazendo muita live também tipo o vídeo fica sugerido em outros canais né quando eu posto mas é por causa de teve jogos novos que lançaram agora então o pessoal tá jogando outros jogos então no meus vídeos não estão sendo sugeridos em outros canais tá ligado então cai um pouco é normal isso é normal quando o pessoal volta a jogar aí meus vídeos também volta ter visualizações a mais é normal isso aí é coisa de YouTube eu não entendo muito mas eu tô ligado que é isso mas também sei que tá meio enjoativo também tá postando então tem sugestão cara a gente para de fazer RP de milícia e vai jogar sei lá e outro servidor fazer o tipo de RP igual era antes eu sozinho fazendo as paradas vocês que sabem mano deixa aí nos comentários o que que vocês estão querendo velho e de boa eu sei que eu fiz uma enquete lá eu sei só que tá tá meio joativo tá mesmo sempre a mesma coisa mas carai não tem o que fazer não mano o RP é isso aí cara tá muito limitado ainda essas porra de RP deixa eu retirar aqui é 47 mil né então vou tirar 46 mil 46 mil passarinho desgraçado que não parou de comparação de bolo eu quero é comprar meu barquinho para poder testar barquinho não meu jet ski né e logo para no jet ski porque aí fica melhor para ficar andando lá né e a gente vai querer fazer um evento cara tá pedindo permissão para vender maconha não tem permissão aqui ó eu creio que ele já tá registrado lá e eu tô indo lá em cima logo né acho que ele vai ter que pagar alguma parte para a milícia não sei como é que tá fazendo a parada aqui ainda e a gente vai comprar o jet ski porque a gente tá querendo fazer um evento cara tipo corrida de jet ski ali em cima no lago tá ligado aquele que ganhar vai ganhar alguma coisa lógico né não adianta ganhar e não ganhar nada esses caras já estão aqui vendendo e não ainda não porque aqui que vende tá ligado aquele cifrão vermelho aí agora sim agora a gente vai comprar porcaria do jet ski e deixa aqui nossa moto de boa e o ruim aqui é essa parada para comprar mano tem que sair e entrar dentro da água tá ligado já tava sequinho agora vou ter que molhar de novo e aí comprar jet ski e pronto comprei agora vou ver que eu não sei se fosse o jet ski aí carai calma 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 tiozão calma tiozão eita porra agora é GG tiozão agora é GG ó cara aí bicho é nervoso hein mano olha isso velho não mostra a velocidade né ruim isso o bicho tá rápido velho ó vai fazer uma corrida top aqui nesse local mano olha isso ó eita nóis bicho bate muito até ali a gente pode ir né vamos ver até o limite aqui é engraçado é engraçado né mano olha da onde que vinha a água a água vem da onde tio joga água de aqui ó sei lá de onde vem essa água velho ó o que é isso agora sim vai ficar dá para dar uma olhada melhor aqui na favela ó o que é isso aqui aqui brincando faz um evento e vai tentar quadrinha dentro da água a primeira pessoa como é que é só que eu tô sem a parada de campo de visão para um pouquinho muito gostada rapaz que passarinho chato da porra velho ó o cavalinho de pau vou dar um cavalinho de pau deixa ele ficar reto aqui ó e é ruim que pega nós hein e agora a gente vai guardar essa porra aqui velho e a gente já comprou tá de boa a gente pode tirar ele lá no mar também cara acho que deve ter lugar para tirar lá no mar cara mano aqui passarinho velho meu deus do céu para o passarinho já acorda e chica mano bicho gosta guardar e sobe quase que eu morro afogado então tá ali mano onde que é acho que é esse cara aqui o que é que tá querendo vender a parada lá é só um minutinho pera aí e você que mandou mensagem querendo vender a droga aí oi tô no aplicativo do discord falando com o diogo ah sim pode crer pode crer mano e já já é ó já vou acessar o aplicativo aqui para ver espera um pouquinho os caras estão falando no discord lá depois eu acesso mano na moral daqui a pouco eu volto que esse passarinho eu tô me enchendo o saco velho olá 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 mano tudo bem tudo e com compraste uma nova moto? esta é mais bonita sim as motita muito boa só que elas muito muito lerdinhas cabrão e fala sim mas no momento botaste ouro é estamos trazendo carregamento de droga para tua favela certo? tudo bem mano é é os braços de lei direita estará vindo para falar contigo mano claro vamos a hablar ele estava em tua casa aqui aqui bonito aqui ó e como como está a droga está está rendendo muito muito dinheiro? sim não está no padrão ainda sim não está num comércio muito muito bom cabrão é um comércio direto e minha irmã não estava aqui então não sei onde está esse filho de puta um 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 em meu celular cadê você o base tá aqui na escada aqui tá vou deixar ele aqui como é que tá aqui espera um boquito que ele está descendo de tua casa viento a viento na pergunta quanto quanto está ganhando com o carregamento total de maconha 140 mil 140 mil é muito dinheiro mano sim, não vejo mais vocês na colômbia processando, tem que trabalhar novamente eu quero trabalhar mais com madeira mas não sei se está dando muito dinheiro parece que maconha está dando muito grande sim, outro artigo é a metafetamina também está dando um dinheiro muito bom a metafetamina está? a metafetamina você tem inimigos de pontos de venda sim, sim seria muito bom tem que fazer uma coleta mesmo se não faz muito problema para a milícia cabrão, você consegue me levar em meu caminhão para pegar a chave? se não, minha chave vai estragar na indivícão sim, sim para que? vai estragar os caminhões têm um problema na indivícão que a todo momento impera e eu tenho que chamar um mecânico para me trazer o... um concierto tudo bem mano tranquilo, tranquilo irmão, tranquilo o líder está aí mano, fala com ele o cara está ali ó o líder dele está ali ó, chamar ali ó, fala com ele ali cabrão, cabrão, bonte vier o irmão, filho do Pablo Escobar, sim? isso irmão, irmão, tranquilo tranquilo, tranquilo e esta chuva mano? o barraco todo encharcado mano que droga, que droga eu estou com esta roupa porque a polícia federal está atrás da Farc então tenho que me caracterizar um pouco ah, sim, sim, tranquilo estava, estava escutando o rádio sim, sim eu tenho a comunicação de... estava escutando o rádio cortei a comunicação aqui, pode falar de novo? que estava difícil claro o que disse lá atrás? a comunicação de Galinha Mariela e do... de Trás por Creel galinha Mariela, que poder os comandos para pedir o apoio de la milícia Galinha por Creel quer dizer entrar por trás e a Galinha Mariela da resposta olá, olá, como estás cabrão? tranquilo, tranquilo o que está? ee, estou e aí sim, está uma chuva terrible, meu cabrão muito bom muito cabrão vamos afaltar a Colômbia, está muito ruim muito baixo, muito baixo podemos vender a nossa droga? viemos trazer o carregamento para vocês a abastecer a sua favela o que achas, Lidia? muito bem, muito bem eu penso que vocês podem processar também a sua droga à vontade na Colômbia, quando quiseres serão sempre vendidos sim, é é que na verdade são os nossos avioncitos que vão lá, né? sim, sim disse ao cabrão de la moto que o encarregamento está dando 140 mil de dinheiro então é um mercado altamente lucrativo por que você está subindo na minha moto aí, ô demônio? o que você quer? bora logo bora pra onde? bora pra onde? bora 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 Lá na esquina, para, 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 para aí, para aí, entra para a direita aqui, entra para a direita Desmutei, desmutei, desmutei Tá, o que que foi, o que que foi? Ele está aqui, bem aqui na esquina, você não viu não? Porvete verde Mas o que adianta, você não me passou as balas, porra Mas não é o que tem bala não, você está com que arma? Eu estou com o combat pistol Tinha que ter voltado aqui Ele está aqui, sai fora, sai fora Acabou de vazar Não, vai vazar agora Vem aqui pegar as tuas balas Vazar, fica aqui, Barça Estou pensando que vocês vão subir a favela Tá, eu vou lá pegar rapidão Pessoa, não lava a favela deles, bora lá, bora lá, pera aí Vai sem pegar as balas Só me deixa aí na esquina que eu vou marcar, só me deixa Carro verde aqui, eu estava olhando, eu não vi Ué, eu nem vi, eu estava olhando para o lado, você estava olhando para o outro Nossa, na hora que você virou eu vi o carro, ele estava paradinho Caralho, os caminhões aqui Eu vou marcar aqui, aí você já desce, bora lá nele Eu vou ter que ir lá para a bala, iniciando Aqui é o Diogo, depois estava em cima Oi? Já vai vir também? Desce aqui, vamos que... Ah, vou, pera aí Estou de moto ali, dá para ir Estão passando aqui, caminhonete agora Estão tudo Cara, eu vou te dar tudo o que eu tenho Pode ser 30, 20 balas, que se dane Não, eu só tenho 40 Ah, tá bom, não vou gastar esse tanto não, eu acho Eu tenho que subir nessa casa aqui Porque normalmente eles estão ficando... Dizendo Lanzine que eles estão marcando uma... Aqui, olha, eu tenho que entrar na casa Se estiver aqui, eu pegue isso Eita porra, quem está subindo que coisa aí, caralho? Deve ser o Diogo É eu, pô, passei devagar, pô Porra Você bateram, pô? A parada é você descer, você está subindo, entendi nada Enfriamos um milésimo Cadê o tubaço? Já estou aqui no bonito marcando aqui Ah, provavelmente ele... Já tem que descer aqui, deixa a moto aqui Só se estiver na outra rua Pode ser que esteja na outra rua, tá? Eles tem barraco lá também Vou movimentar lá pra outra rua, conferir De certeza Eu tô indo por trás, hein? Pela... Pela... Aquela outra rua lá Sim, cuidado que eu acho que... Quer render eles não, cara? Sequestrar esse filho da puta? Bora, vamo Vamos sequestrar esse desgraçado Ah, cadê a taxa que você não pagou? É o Tonhão Porra, é... agora que eu vi, mas tá... O Tonhão para pra beber, filho Vai ter que continuar andando e beber, nem para Cara, eu tô dentro da moita, filho O cara me achar é mentira Eu tô na... 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 na esquina Naquela esquinazinha aqui Às vezes a gente ficava na ADA Sei Tem carro aí? Não vejo Não vejo O que? O cara tá fazendo roubo, filho Já tão roubando outra coisa lá Nessa primeira rua aqui eu não vejo o carro Galera, subi pra minhas lajezinha aqui e não tô vendo ninguém Só se tiver estacionado bem grudado aqui o cara Eu tô olhando aqui também e não tô achando ninguém É você escorrendo nessa primeira rua? É eu... Lá no final da rua? É eu... É... Cara, que... Que saudade de... Ficar nessa laje Bom, não sei se tem, mas eu ouvi o Basso perto de mim Puta porra Fui contra alguém lá embaixo Tem pelo... Você viu o Basso lá embaixo? Coi deu uma bala Ó, tem um cara subindo o morro Sou eu, sou eu, sou eu Tá, tô vendo Cara, quando fica muito longe Esse badge parece vermelho É Ah, nada a ver Nada a ver Pra mim... Pra mim renderiza vermelho Muito longe Muito longe mesmo Ah, sim, mas é todo... Todo corpo Acho que fica vermelho, não sei porquê É Ah, e tem um caminhão passando lá nas estradas lá Não sei se vai vir pra cá Passou ali como se tivesse saindo da praça Vindo em direção por aqui Aquele viaduto lá Já é, Auris Vamos tentar pegar um filho da puta desse Sequestrar lá pra favela Ó, aqui também Levar lá pro trampolim Se não pagar a taxa Quem tá na casa antiga aqui? Na rua principal deles? Eu não Tá, tem neve aqui Tem neve aqui Tem neve aqui Aonde, mano? Na rua... Na rua principal deles Tá, eu tô... Que dá acesso às duas ruas sem saída Sim, sim Tá aqui Não, não Na rua da maleta Exatamente na maleta Exatamente na maleta Não, na maleta tô eu, caralho Ah, então responde, porra Ué, cê tem que falar o carro certo, né, porra Ah, aqui é a rua principal Ah, aqui é a rua principal Tô de roupa cinza aqui Eu vi só os passos Falei, tá errado isso aqui Não sou eu Saindo, saindo fora E o que o pessoal correndo? Chucky, cê não tá vendo não, Chucky Manda, manda parar, manda parar Para aí, ô, vagabunda Para aí, para aí Para aí, senão vou atirar Que NPC? Pasca a arma pra mim, Manito Você tá louco De apontar arma pra mim NPC Tá louco Bom, a gente tá, tá bem perto, hein É, assim que é bom Tá com um, com coisa aqui Ó, aqui já não consegui ver Que 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 cê tá fazendo aqui na entrada de minha favela, ô, demonho Que que cê tá fazendo na favela aqui? Desmarque, porra Ah, eles mandaram uma mensagem falando que a mulher ia vir aqui na favela, tem que ver Ah tá, tá beleza então Avisa viu Avisa passa uma vez que for entrar aqui Temos todos lá gente A gente passa do lado dela, não vê não fi Não vi mano, não vi Isso aí é a fome Tomando dano já que eu tava, só bem Coisa que tá querendo ir pra garagem, leva ele lá Não sei rapaziada, o vídeo ficou muito grande, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like, digita aí o que eu falei lá no início do vídeo O que vocês acham Deixa aquele like, valeu, falou e fui I wonder what went wrong